Bom, amigos e amigas, cá estamos para a terceira parte da nossa conversa sobre a teoria da norma jurídica. Nessa terceira parte a gente vai falar sobre a sanção e elementos que a integram, como a coerção e a coação. Esse tema aparece como relevante dentro dessa teoria da norma jurídica porque a sanção faz parte da estrutura da norma jurídica. A sanção vai impor uma ação ou um comportamento com caráter de pena de punição para aquele que não tenha cumprido voluntariamente, espontaneamente o comando primário da norma jurídica. Daí então a sanção ser tão relevante no estudo da norma jurídica porque é aquele elemento que vai, de uma maneira muito grande, de uma maneira muito intensa, viabilizar na prática que a norma seja efetiva. É claro, a gente sabe que boa parte das pessoas, diante de uma norma jurídica, a cumprem voluntariamente, isso felizmente ainda é a maioria das pessoas, mas os juristas, o direito sabe desde sempre que não dá para contar com o cumprimento espontâneo da norma por todas as pessoas. Daí então a criação deste elemento, dessa figura da sanção que vem desempenhar esse importante papel. ao criar, ao impor uma ação ou um comportamento desconfortável, desagradável, não desejado pelas pessoas, como uma forma de pena para quem não tenha cumprido a norma, a sanção motiva a pessoa que não quer cumprir a norma voluntariamente ao tornar esse descumprimento desagradável. É aquela velha questão, né? Se eu não cumprir essa norma, o que acontece comigo? Olha, tem essa sanção aqui, que não é boa, que não é confortável. Então, já que é assim, eu prefiro cumprir a norma. O incômodo de cumprir a norma vai ser muito menor do que encarar a sanção. A sanção, ela pode, então, atingir a ação das pessoas, pode atingir o patrimônio delas, então a gente vê sanções ligadas à prisão, sanções ligadas que impõem o pagamento de uma multa, penhora de bens do devedor, mas pode também atingir o ato jurídico em questão. Às vezes, a sanção trabalha em cima de um ato jurídico que não deveria ter sido praticado, por exemplo, anulando o ato jurídico. Olha, isso aqui não pode ser feito desse jeito. Ah, se eu fizer, o que acontece? Ah, a sanção será a nulidade do ato jurídico, ou seja, não adianta você fazer. Não haverá efeitos decorrentes desse ato. Ele será nulo. Essas ponderações aqui que eu comentei, elas podem aparecer separadamente. A gente pode ver sanções sobre pessoas, apenas isso em determinadas normas, apenas sanções sobre patrimônio de quem se cumpre a norma, sanções apenas recaindo sobre o ato jurídico em questão, mas elas podem também ser aplicadas em conjunto. Não há nenhum obstáculo para isso. Muito pelo contrário, percebe-se quando os diferentes tipos de sanção são aplicados em conjunto, a norma em questão, a norma que se pretende proteger com essa sanção, ela aparece de forma ainda mais efetiva. Ela se torna ainda mais efetiva. Bom, mas e quando a gente está diante de uma norma permissiva, que é aquela norma que diz, que garante a possibilidade de alguém fazer determinada coisa em determinada situação. A pessoa tem a opção de agir de um jeito ou de outro. Como é que nós vamos trabalhar a ideia de descumprimento da norma ou de sanção nesse caso? A norma permissiva, ela também é recheada de sanção? Vou dar um exemplo aqui até que a gente tinha trabalhado com ele nas partes anteriores. Uma norma que diz que é permitido usar traje de banho neste local. Uma norma permissiva. Se você não quiser usar traje de banho, perfeitamente, mas se você quiser usar, é permitido. Esse tipo de norma também tem sanção? Sim. Você pode pensar, poxa, mas não é uma escolha da pessoa usar ou não o traje de banho, nesse exemplo? Sim. Só que aqui a sanção não vai ser direcionada a quem exerce o direito de explorar aquela permissão ou não. A sanção aqui será dirigida àquele que, por acaso, tenha tentado impedir que o destinatário daquela permissão frua dela. ou, aqui no exemplo, a sanção recairá sobre alguém que queira impedir alguém de usar o traje de banho que é permitido naquele caso. Então, você está exercendo o seu direito de se vestir daquele jeito. A norma permite que você se vista daquele jeito, mas alguém que está na entrada do estabelecimento diz que você não vai entrar com o traje de banho. Você fala, poxa, a norma me permite. Você está impedindo que eu frua de uma permissão da norma. É sobre quem tenta impedir essa fruição que vai recair a sanção. Então, talvez, por exemplo, uma multa. Olha, você está sendo multado porque você não permitiu que a pessoa se comportasse da maneira que a norma permite. A gente nota, então, que a sanção é uma consequência jurídica que atinge o destinatário da norma jurídica, atinge o ato jurídico que não deveria ter sido praticado, tudo quando a prestação, o modal deontico previsto dentro da norma não é cumprido. Vamos lembrar que os modais deonticos são de proibição, de obrigação ou de permissão. E se o destinatário da sanção, o destinatário da norma, que não cumpre a norma, recebe a sanção, não aceita a sanção também voluntariamente? Temos alguém que está sendo sancionado, punido, porque não quer cumprir a norma espontaneamente, mas se ele também se recusar a cumprir a sanção. Aí entram os elementos que a gente vai ver a partir do próximo slide, os elementos da coação ou da coerção, que são elementos jurídicos que vão agir para fazer a sanção ser efetiva. E aí, normalmente, são elementos que dependem da atuação estatal. O direito não permite que quem esteja fora do poder estatal, do poder jurisdicional, possa coagir ou exercer de coerção sobre alguém para efetivar uma sanção. Isso depende apenas, isso é um monopólio, pelo menos como regra, de quem detém a jurisdição, que no direito brasileiro ao poder judiciário e os seus elementos, e os seus componentes. Mas, claro, sempre é possível que alguém, ainda que não tenha acatado a norma jurídica, acate a sanção. Também não é incomum isso acontecer. Sabemos que o mais comum é ver as pessoas cumprindo as normas jurídicas voluntariamente. Entre aquelas que não cumprem, recai uma sanção. Boa parte dos sancionados acatam a sanção. Por exemplo, pagam uma multa, desocupam um imóvel. E, numa menor parte, a gente percebe a necessidade de incidir a coerção ou a coação. Termos que, muito comumente, são tratados como se fossem sinônimos, mas não são. É verdade que há pontos em comum entre essas duas figuras. Ambas, como eu venho dizendo, têm lugar diante do não cumprimento voluntário de uma sanção, mas há elementos que os diferenciam. A coerção tem uma estreita relação com a lei em si, com o poder legal da autoridade estatal de coagir e de reprimir. Então, a gente percebe a coerção quando a ação do poder jurisdicional para forçadamente fazer valer a sanção. Então, por exemplo, a sanção é a perda da posse de um bem. Você não cumpriu a norma, esse bem não pode ficar com você. Aí você se nega a cumprir a sanção que impele a devolver o bem. O poder judiciário vai lá por meio dos seus componentes, um oficial de justiça, por exemplo, apreende o bem. A gente está diante de um ato de coerção. O poder judiciário fazendo valer contra a sua vontade e fazendo valer materialmente aquilo que você se negou a fazer. Mas há outras situações em que a coação se mostra o caminho mais adequado. A coação tem um sentido amplo de ação, de compelir alguém a fazer ou não fazer alguma coisa que não queira fazer. A coação está mais ligada a um constrangimento. Não no sentido de constrangimento, de vergonha, mas no sentido de aquilo que eu falei, uma motivação, entre aspas. A pessoa não quer fazer algo, aí você cria consequências acessórias desagradáveis que, de alguma maneira, mudam a opinião da pessoa. Não que ela passe a gostar da ideia que antes ela rejeitava. Não que ela passe a gostar da sanção. Mas ela percebe que a consequência vai ser pior do que a sanção. E aí ele cumpre a sanção voluntariamente. Então, é nesse sentido que a gente fala de constrangimento. De fazer com que alguém passe a preferir o comportamento que ele não queria diante das consequências ainda mais indesejadas. Então, um constrangimento direto ou indireto, mais eficiente que é exercido sobre uma pessoa com o objetivo de forçá-la, constrangê-la, coagí-la a ter a conduta que ela deveria ter. Em alguns casos, a gente vê coação física. Em outros casos, uma coação psíquica ou moral. Tanto coação como coerção são elementos intrínsecos da sanção, agem em momentos diferentes, podem agir tanto de uma forma corretiva, quer dizer, a norma já descumprida, sanção já aplicada, e não também acatada voluntariamente. Então, a coação ou a coerção pode agir de maneira corretiva, mas há também uma função preventiva sobre elas. A própria criação da coação ou da coerção a ser aplicada num caso concreto serve como um aviso. Olha, está aqui, você está sendo direcionado, está sendo dirigido a você uma ordem de agir de determinada forma, e se você não quiser, a coação ou o elemento de coerção será esse aqui. A pessoa, então, recebendo como um aviso o que se trata, a descrição desses elementos coercitivos, ela, em muitos casos, como comentei, ela decide por cumprir a norma ou por sofrer os efeitos concretos da sanção. É aí que nós vamos falar, então, de função preventiva desses elementos. Bom, quais são os tipos de sanção? Aí é uma questão muito variada. A gente não consegue esgotar aqui todos os tipos de sanção, porque elas variam demais a partir da norma jurídica ao qual elas estão atreladas, ao objetivo do legislador, naquele caso, ao tipo de norma, em que ramo essa norma, ao qual essa norma pertence. Então, a gente vê em ramos o direito público, por exemplo, ser muito comuns sanções de natureza envolvendo agentes estatais. Por exemplo, é comum em ramos o direito público, direito penal, por exemplo, a gente trabalhar com a sanção da prisão, que vai recair sobre a pessoa de quem descumpriu a norma e uma sanção executada por agentes do Estado, em órgãos do Estado. Já em ramos o direito privado, onde prepondera muito ali o respeito à liberdade da pessoa de fazer ou não fazer algo e, se fizer, que faça de determinada maneira, é mais comum, ou é muito comum, ou mais comum do que nos ramos do direito público, sanções que recaem sobre o ato jurídico em questão. Olha, você, se quiser fazer algo que não seja dessa maneira, a pessoa vai e faz do jeito que não deveria ser. Aquele ato é nulo. A gente estava trabalhando nas partes anteriores dessa conversa com o exemplo de normas, por exemplo, que proíbem casamento em determinadas circunstâncias. Então, quem, as pessoas podem se casar, mas elas precisam ter mais de 18 anos como regra. E elas não podem se casar, por exemplo, com certos parentes. Não é permitido o casamento entre irmãos, por exemplo. Então, você tem lá autorização para o ato jurídico do casamento, mas uma limitação de situações e circunstâncias em que ele não pode acontecer. Aí, vamos imaginar que certas pessoas resolvem descumprir essa norma e se contraírem um casamento ou tentarem contrair um casamento em circunstâncias proibidas. A sanção será a anulação daquele casamento. Ele não terá efeitos jurídicos vários. A gente percebe isso sendo mais comum em ramos do direito privado. Então, como eu disse, não dá para a gente esgotar aqui. Essa variedade é muito grande e continua em aberto. a legislação pode, a partir da criatividade do legislador, estipular outros tipos de sanção pela frente. Então, o que há que se destacar é essa diversidade ilimitada. E aí, podemos citar alguns exemplos. No direito civil, a gente tem sanções ligadas à nulidade de atos jurídicos, como eu já mencionei, perda de direitos. Quem fizer algo de determinada maneira perde o direito de fazer aquilo de novo. No direito penal, a gente tem as sanções de detenção, reclusão, a gente tem as sanções de prisão, mas também a aplicação de multa. No direito administrativo, a multa é bastante comum, assim como penas disciplinares, sobretudo sobre agentes públicos que tenham agido mal, agido em desconformidade com a norma. No direito do consumidor, que é um ramo que tem normas de natureza civil, penal e administrativa, a gente vai perceber penas dessas diferentes naturezas, a gente vai ver penas de nulidades, como também multas, e até a previsão de crimes contra a ordem do consumo, ou seja, é possível alguém ser preso por descumprir o direito do consumidor. do consumidor. Então, há uma múltipla variedade dessas sanções, que aqui também vale o esclarecimento. Não há obstáculo para que essas sanções, nas suas diferentes categorias, tenham de ser aplicadas isoladamente. É possível elas serem aplicadas de forma conjunta. Por exemplo, alguém descumprir uma norma penal e ser punido com a prisão e também com a multa. Do direito do consumidor, algum fornecedor descumpre um direito dos seus clientes ser punido com uma multa e também apreensão de mercadoria. Como comentei anteriormente, isso pode até, isso costuma até dar maior eficácia à norma, por isso, nenhum obstáculo nessa cumulatividade. Bom, e aí a gente comenta a situação de normas jurídicas sem sanção. A gente acabei de dizer que a sanção é um elemento importante que compõe a estrutura da norma jurídica, mas vocês vão notar à medida que forem se aprofundando no estudo do direito que pontualmente, isoladamente, vocês vão descobrir normas jurídicas, regras que, sem dúvida alguma, são normas jurídicas, mas que não trazem nenhuma sanção, porque, isoladamente, aquela regra não apresenta nenhum modal deontico. Você não vai notar ali nenhuma proibição, nenhuma permissão ou nenhuma obrigação. Por exemplo, algumas normas do Código de Defesa do Consumidor que trazem um conceito. O fornecedor é isso aqui, o consumidor é isso aqui. Lá na CLT, um outro exemplo, contrato de trabalho é isso, mas você olha e fala, poxa, é um artigo de lei, sem sombra de dúvida é uma norma jurídica, mas eu não estou vendo aqui nenhum modal deontico e, por consequência, nenhuma sanção. Ora, se a norma jurídica é efetivada principalmente por causa da sanção, se a sanção é um elemento que faz parte da estrutura da norma jurídica, como que eu posso explicar ou como eu devo entender essa norma jurídica que não tem sanção? Ora, essa percepção de que aquela norma isolada específica não tem sanção gera um estranhamento exatamente pela análise que não deve ser feita que é a análise isolada. Eu comecei a tratar desse tópico, chamando a atenção para a análise de uma norma isolada, específica, exatamente para destacar isso que, às vezes, alguns aplicadores do direito têm a tentação de fazer, de aplicar um pedaço da norma jurídica isoladamente, mas a ideia, minha intenção era gerar esse estranhamento exatamente para ressaltar que isso não deve ser feito, isso não é adequado, não se deve avaliar uma norma jurídica de maneira isolada, pela simples razão de que nenhuma norma jurídica existe de forma isolada do sistema jurídico ao qual ela pertence. Você jamais deve esquecer que as normas jurídicas fazem parte de um conjunto de regras que, juntas e interrelacionadas, formam o sistema jurídico de um país, o chamado ordenamento jurídico de um país. Então, se um artigo de lei isoladamente não tem uma sanção, e aí a gente pode, num primeiríssimo momento, ter um estranhamento, falar, poxa, essa norma não tem sanção, a partir do momento que você se lembra que aquela norma é complementada por outras, ela é apenas um pedaço de um ordenamento jurídico que deve ser visto como um todo e não pelas metades, aí você vai ter mais facilidade em perceber que aquele artigo isolado é apenas uma parte de uma regra maior. Então, aquele artigo do Código de Defesa do Consumidor que traz apenas um conceito de fornecedor ou um conceito de consumidor, ele é a parte de uma regra maior que será descrita mais à frente naquele mesmo texto normativo que traz direitos do consumidor e traz obrigações do fornecedor. Se você apenas lê o direito do consumidor, você vai ter dúvida, mas quem eu posso considerar como consumidor? Aquela regra lá de trás vai complementar e vai sanar a sua dúvida. Mesma coisa, se você apenas analisa a lista de obrigações do fornecedor, vai ter dúvida de quem deve ser considerado fornecedor. Aí você lembra daquele artigo lá de trás que traz o respectivo conceito e que então complementa aquele tema. Então, repetindo, para você jamais esquecer, nunca queira analisar um pedaço de uma norma jurídica ou uma norma jurídica isoladamente de outras. As normas, elas existem interrelacionadas. Às vezes, o que pode acontecer é uma norma depender menos de outras. Isso sim. Ninguém dizia que essa norma aqui, código de processo penal, você não vai interpretar preocupado com a CLT, que são normas independentes. Sim, às vezes acontece uma norma não depender tanto de uma outra específica. Mas você vai encontrar dentro daquela norma, quer dizer, dentro do código de processo penal mesmo, várias outras regras que se interrelacionam. Então, a norma jurídica existe enquanto parte de um ordenamento jurídico, ela depende de outras partes desse ordenamento, ainda que não de todas, mas de outras partes desse ordenamento, para fazer sentido. E é, então, pensando nisso e tendo isso em mente, que aí a gente consegue visualizar que, de fato, nenhuma norma existe sem sanção, ou é eficácia sem sanção. você está diante de um texto normativo que parece não ter uma sanção no primeiro momento que você está apenas diante de uma parte de uma norma jurídica que vai ser complementada por outra parte que talvez você ainda não tenha descoberto qual é, mas um estudo mais atento vai te revelar qual é essa outra parte e aí você vai encontrar a respectiva sanção para aquilo que lhe parecia ser uma norma sem sanção. Ok? Ok? Com isso, finalizamos nossa conversa sobre a teoria da norma jurídica. Espero ter ajudado vocês no estudo desse tema. Espero que essa nossa conversa tenha clareado aí as informações para você e a gente segue com outros assuntos em outras videoaulas que virão mais à frente por hora. Quero só agradecer a atenção e desejar a vocês sempre bons estudos. Abraço, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.